Quando um dos melhores reverbs do mundo tá de graça, merece um vídeo, né? Bom, é isso, gente. Agora o Round é de graça. E aí, turma? Beleza? Rafael Graciano aqui. Mais um vídeo aqui do canal. E é isso que vocês acabaram de ouvir. Agora o Round da Native Instruments é um reverb gratuito. Ou pelo menos ele tá gratuito. Eu confesso que eu ainda não entendi se é pra sempre isso ou se é por tempo limitado. Mas eu acredito que seja pra sempre. Então hoje eu vou mostrar. Olha ele aqui, ó. Vou mostrar ele aqui pra vocês. Olha só. Esse bichão aqui, ó. Round da Native Instruments. Quem me acompanha aí há algum tempo sabe que eu gosto muito desse reverb. E agora ele tá de graça. Antes ele custava 50 dólares. Então hoje eu vou mostrar o som dele, algumas possibilidades de uso. E lembrando, se você tá gostando do conteúdo do canal, se inscreve. Já deixa o like já no início do vídeo, beleza? Conseguimos chegar na meta de 15 mil inscritos. Vai ter uma biblioteca gratuita pra comemorar isso daí. Eu tô trabalhando nela. Mas o meu foco agora é conseguir chegar nos 20 mil. Então se inscreve, ativa as notificações. Já dá o like nesse vídeo pra você me ajudar. Beleza? Tem também aqui, ó. O link pra fazer parte do grupo do canal. Beleza? O grupo do WhatsApp do canal. O link tá na descrição. Você vai cair no Linktree. Tem lá duas opções. Vai na primeira. Se na primeira tiver lotado, você vai na segunda. Mas você vai conseguir entrar. Tem também aqui os meus Instagrams. Meu Instagram pessoal, Rafael.Graciano. E o Instagram da Graciano Samples. Segue lá. Lembrando que já estamos em clima de black. Então os preços vão estar especiais, ó. Vai no link que tá na descrição. Ou então nesse WhatsApp pra adquirir as minhas bibliotecas pra contact. Somente eu que faço a venda dessas bibliotecas, beleza? Você vai ter toda a assistência. Você vai falar diretamente comigo. Não é um robozinho que vai te responder. Sou eu mesmo que eu vou te responder. Então me manda uma mensagem lá. Os timbres que eu vou mostrar nesse vídeo são da Great Stage 1.5. Então você não pode deixar de aproveitar essa oportunidade. Beleza? Então já vamos lá. Tô com o Reaperzão aberto aqui, ó. Por enquanto ele tá em Bypass, certo? Ele não tá nem ligado. Ele tá desligado. Só pra gente entender o som do piano em si. Sem nada, né? Aqui na Great Stage a gente tem vários reverbs. Inclusive o reverb que eu uso aqui, ele é baseado no round. Então, ó. Esse aqui é o som do piano. Seco. Seco. Tem nada nele. Se a gente ligar o round, olha só que da hora. Ele traz uma ambiência, assim, bizarra, bizarra, bizarra. Eu vou deixar ele aqui no cantinho. Vou deixar ele desligado, tá? Ele tá desligado. Se eu usar os reverbs só da Great Stage, vocês vão perceber que tem uma sonoridade bem parecida. Esse modo aqui, ó. Não vai ser igual, né? Mas é muito próximo. Então, esse é o reverb que eu tava usando pra tocar, né? O timbre que eu tô usando aqui tá só com isso aqui nos efeitos, né? Mas é o Imperial Grand aqui com um pouquinho de agudo cortado, compressor, o ecualizador também aqui dando um boost. Não tem nada ligado aqui. E é só isso que eu tô usando. E essa é a ambiência já que o piano te traz, né? Com esses recursos nativos. A gente tem também aqui esse modo shimmer, né? Que ele também dá... Ele é um pouquinho mais escandaloso. Mas, cara, o que eu gosto no round é que ele é um reverb bem equilibrado, ó. Eu vou resetar ele. Quando você espeta o plugin, ele vem desse jeito aqui. Então, liguei. Deixa eu ver se tá desligado aqui. Beleza. O som dele é esse, ó. Você vê que ele pinta bem forte, né? Na mix. Termina dando até uma embolada, né? Então, vamos entender a interface dele aqui. Cara, nisso aqui eu não mexo o feedback. Difusão, tamanho, pré-delay, né? Que é o tempo que ele vai demorar pra ativar o reverb, né? Depois que ele recebe o sinal. O decay do reverb tá aqui em 4.8 segundos. A modulação, que ele tem tipo um chorus. O damp, né? Que ele meio que vai dar uma maciada. E aqui a gente tem corte de grave. Corte de agudo. E a quantidade de reverb. E tem esse botão aqui de freeze que eu vou falar sobre ele daqui a pouco. E esse botão aqui do meio é o mais importante, que é o mix. Certo? O que é que é o mix? Se eu deixar em 0%, quer dizer que é o sinal cru do que vai tá passando por ele. Se eu deixar em 100%, É só o reverb. Então, qual que é a ideia? É a gente encontrar um meio termo, né? Um ponto ideal. Onde o sinal limpo do piano soma com o reverb. Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui em 25%. Sei lá, aqui ó. 25. Ainda acho que tá muito. Vou botar aqui em 20. Beleza, pra ter uma ambiência mais deep, né? Eu acho que tá legal aqui. O que é que eu gosto de fazer sempre? Por exemplo, deixa eu voltar aqui pra 100%. Se você perceber, o grave dá uma embolada, ó. Aí eu gosto de cortar bem esse grave aqui. Também puxar um pouquinho do agudo. A gente volta aqui, ó. Pra 20. E pronto. Não tem mais muito o que mexer, né? Essa aqui é uma das formas de se trabalhar com esse reverb, né? Que no caso aqui eu tô espetando ele direto aqui na cadeia. Então aqui, ó. Na minha track 1, aqui desse lado aqui, ó. Tem um contact e depois do contact vem um round. Só que eu não acho que essa é a melhor forma de se usar, não. Então, na verdade, o legal de você trabalhar com reverb assim em plugin é você trabalhar com send, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra track, ela tá vazia. Arrastei pra cá. Então, ó. O round, ele tá... Por que que eu não consigo? Aí. O round, ele tá nessa outra track aqui, na track 2. Certo? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou puxar um send aqui da track 1 pra track 2. Então, quer dizer que na track 1 tá passando o som do piano seco, né? Vamos botar só uma pequena ambiência nele, só pra ele não... Tipo, um som de room. Aí, beleza. Eu gosto aqui, ó. Esse space também é legal. Um pouquinho do airy, só pra não... Beleza. Só pra ele não ficar muito seco. E aí, aqui é só o som do reverb. Na verdade, ele tá... Ele tá soando os dois, porque o mix não tá em 100%. Mas como aqui tá só o sinal cru e aqui é só o sinal do reverb, então aqui no send, sempre que a gente for trabalhar com send, o mix fica em 100%. Porque senão a gente vai tá duplicando o sinal. Então, ó. Se eu zerar aqui, ó. Se eu solar esse canal... É só o reverb. E aí a gente pode brincar... Sei lá, de... Equalizar o reverb. Tipo... Tem um médio aqui que tá me incomodando. A gente pode fazer isso aqui, ó. E aí vai controlando aqui na mão. Ele também fica lindo se você usar um timbre de piano upright. Olha só. Deixa eu desligar aqui ele. Vou ligar aqui o black upright, ó. Tem um blackzão que é bonitão. Eu gosto desse japon também. Lembrando, tá? Pra adquirir esses timbres aqui. Vai no link que tá na descrição. Me chama no meu WhatsApp. Você vai falar diretamente comigo pra adquirir a Grace Station 1.5 By Rafael Graciano, beleza? Eu que desenvolvi essa biblioteca e esses timbres. Então vale super a pena. Agora, novembro, tá na black. Então a hora é agora, tá? Mas vamos voltar aqui pro grampeano. Cara, é meio que isso aqui, ó. Não tem muito o que explicar. Ele tem outros modos também, né? Tipo, tem aqui o Airy. Tem esse Cosmic. Ele é meio esquisitão, né? Ó. Deixa eu solar ele. Ele dá tipo um... Sei lá. Um... Dá tipo um... Um glide, né? E tem também esse modo Grounded. Ele é mais podrão, né? Você percebe que ele é mais podrão. Mas o Airy, cara, é... É maravilhoso. Ah, sim. E aí tem também esse botão aqui do Freeze. O que é que esse botão faz? Ele congela o som, né? Então, ó. Por exemplo. Tô tocando aqui, ó. Ele termina virando uma camada. Continua aí pra você tocar. Eu não sou muito fã disso não, mas... É... Funciona, mano. Você quer, às vezes, fazer um negócio diferentão, assim. Só que aí você termina perdendo um pouquinho da ambiência, né? Então, deixa eu voltar aqui pra ambiência aqui, ó. Dele. Ó, que doido. Meu Deus, isso aqui já tá me irritando, já. Ah, beleza. Beleza. E, caras, é isso. O Round, muito fácil. Ele agora faz parte aí do pack da Complete Start, né? Que é o pack introdutório da Native Instruments. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui como é que faz pra baixar. Vocês vão vir aqui, ó. No site da Complete Start, né? Eu vou até deixar o link aqui na descrição. Mas, ó, é esse site aqui, ó. Ô, aqui. Cara, você vai ter que ter uma conta na Native Instruments. Vai ter que tá logado aqui. E aí ele vai mostrar aqui, ó. Ele tem um montão de coisa que vem, ó. Tem um equalizador aqui da Ozone também. Tem, enfim, esses outros timbrezinhos aqui também pra contar. Aqui tem os efeitos. Tem um delay também que é muito bom, esse Replica Delay. Depois eu vou até gravar um vídeo só sobre ele. É um delay bem legal. E aí, cara, você vai clicar aqui, ó. Em Free Download. Não sei se dá pra ver aqui, ó. No botão azul. E aí ele vai pedir aqui, né? Como é que você quer acessar as suas... Seus lances aí, né? Suas coisas de graça. Então, se você não tiver uma conta na Native Instruments. Você vem aqui, ó. Don't have an account yet. E aí você vai em Create Account. Que ele vai criar uma conta pra você. Se você já tiver uma conta na Native Instruments. O que provavelmente você já tem. Você vai vir aqui, ó. Em Get Free Software. E aí... Vai aparecer aqui, ó. Add Complete Start to Your Account. E tal. Você vai logar. Quando você apertar aqui, mano. Ele vai aparecer aqui, ó. Complete Start is now in Native Access. E aí, cara. Quando você, né. Baixar aqui o Native Access. Instalar o Native Access. Ou se você já tiver o Native Access. Só você dá um refresh lá. Que ele vai aparecer, mano. É um quadradinho lá. Você vai pôr pra instalar. E pronto, cara. Não tem o que fazer mais, não. É... É muito simples. O processo é todo muito simples. Deixa eu até dar mais um exemplo aqui, ó. Esse Reverb não é só usado pra... Pra teclado, não, cara. Dá pra usar ele também... É... Dá pra usar ele também na Gita, mano. Fica legal pra caramba, velho. Cadê? Ah... Aí, beleza. Tô com ele aberto aqui de novo. Deixa eu abrir aqui a Gita. No Clean. Então, Delay liga. Reverb deixa desligado. Beleza. Reverb tá desligado. Vamos ligar só o Delay. Vamos abrir o Reverbão. Aí, aqui, ó. A gente pode abrir um pouquinho mais o Decay. A gente pode brincar também aqui, ó. De Swell, né? Eles são lindos. Mano, eu já usei ele muito pra gravar guitarra, né? Mixar guitarra de verdade até, né? Não só guitarra, mídia, sim. E, caras, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Esse plugin é sensacional. É um Reverb... Eu acho que é o meu Reverb preferido. Que eu uso ele bastante também pra mixar, tá? Hoje eu não tô mais usando ele no meu setup pra tocar. Até porque eu uso só os recursos nativos da Grace. Mas, cara, ele é muito bom. Eu uso ele muito pra mix também, cara. Enfim, ele vai funcionar pra o que você quiser. Pra voz ele funciona bem também. Violão, ele funciona bem também. Guitarra, nem se fala. Enfim, piano, nem se fala. E, caras, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, lembra de dar o like, beleza? Se inscrever no canal, ativar as notificações. É muito importante pra mim. Põe também aqui nos comentários o que você achou, cara. O seu comentário é muito importante pra mim. Me ajuda a engajar. O YouTube entende que é um conteúdo relevante. Compartilha também esse vídeo aí com seus amigos. E é isso, caras. Mais uma vez, grupo do WhatsApp. Tá aqui, ó. Do canal. Beleza? Você vai entrar lá. Tem também aqui os meus Instagrams. Segue lá. E pra adquirir as minhas bibliotecas num preço especial de black, vai no link que tá na descrição. Ou me chama no meu WhatsApp pessoal, beleza? Você vai falar direto comigo. Não é um robozinho quem vai te responder. Sou eu mesmo. Beleza, rapaziada? Valeu. Então, ó. Eu vou vir pra cá. E o vídeo vai encerrar. E é isso, rapaziada. Boas... Bons reverbs. Boas ambiências pra vocês. Que Deus abençoe todo mundo. Valeu. Falou.